Marcia Neri por Pedro Cruz Porque a Marcinha é um excelente planejamento, mas uma péssima atriz Essa é a Marcia Neri, VP de Planejamento da FCB, numa reunião E parece que ela já tem uma pergunta Uma pessoa do atendimento está respondendo Ela tem outra pergunta Ela agora ouve atentamente a resposta Marcia tem mais uma pergunta Mais uma Ainda outra E ainda outra Parece que isso vai longe Eu posso pedir uma pizza? Ela questiona tudo Ela é incansável Vote Marcia Neri no Caboré